A cagada a starving Tem que vencer a mim Certo Eu estou EEEEEI Porque vocês? Bom mano como eu posso dizer de forma gentil Ah! você é um inusotino Eu não sou um Tanto co Show Rach como o nosso Malé Teiro T absentei Não vai dar não É! Eu tiro onda com você Guaraná!!! Tem Demência? Dia Ai nem menor Tem demência? Eu como professor, como tava dando a aula de código penal, né? Então tinha mais um... AI! AI! LENI, eu não posso! Não é demais! No céu tem pão! Cê parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi!